Viu uma azorba minha aqui, eu pego ela e fiz rapidinho. Vou pegar o velho no frago agora, vou pegar ele no frago. Vai vai, tomando banho? Credeu hein, tomando banho. Vai de novo lá, é pra vinho que ela vai aqui ué. Mas você não diz que você coloca na azorba? É pra vinho? Agora nem desligou, eu tô sabendo, trem. Bate na onde aqui? Vou pegar o velho de fraga, vou pegar ele de fragante. Vai, é doido? Tá tomando banho? É eu hein. É doido? É doido? É creme. Aqui ó, tomar banho pegado aqui ó, tava vendo os bichos lá, os machacos de filamento aí. Ai ai ai, bunda com bumbum, ai ai ai, bunda com bumbum. Pegando fraga mesmo. Ai ai ai, queria pegar, mas não deu tempo. É porque não deu tempo. É porque não deu tempo né. Eu fiz isso aqui pra tomar banho na goteira aqui ó. Ai ai ai, a goteira lá, olha lá. A outra vez você vai ver, eu vou andar mais depressa. Olha lá a goteira lá, olha lá. Olha lá, aí aí vem a chuva lá, vem a goteira lá. Aí eu fiz isso aqui ó, sabe de que? O meu fuça-bunda já tomava banho na goteira lá. Porque a água era difícil né. Entra aí. O meu fuça-bunda, a gente tomava banho na goteira. E aí eu nasci, cresci tomando banho na goteira. E aí eu saí no banco com criança brincando. Ai, com criança brincando. Ai, com criança brincando. Ai, criança brincando. Ai, ai, ai. O regamo aí. É o rego dele. Aí eu fiz isso aqui rapaz, já pra curtir a natureza. Essa água aqui ó, ó. Veio com força de gravidade, vem doida da serra. Gelada mais do que tudo né. Ai meu Deus, gelada. Então eu aproveitei e fiz isso aqui pra gente tomar banho na goteira. Ai meu Deus, tomar banho na goteira. Tomar banho na goteira. E vendo a trança do velho. A trança do velho. E vendo os macacos fazer cruzamento bunda com bunda assim ó. Fazer cruzamento bunda com bunda. A trança do velho. E o cipó a trança do velho. Cipó em pé do outro lado mesmo.